Se eu moro essa aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Volta o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Volta o teu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo short E dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Todo dia eu vim a te ver Te trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Volta o teu vestido logo, nega Vamos antes de chover Volta o teu vestido novo, nega Se tira, me dá prazer E quando chego no riacho E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo short E dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando um girassol E cantando um belo short E dando um beijo no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Projeto por ser Oh 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 oi Legenda Adriana Zanotto